Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o sexto ano do Colégio Emmaus. Tudo bem, sexto ano? Vamos começar, né, essa nossa videoaula fazendo a correção da atividade que eu deixei na videoaula anterior, que foi a página 143. Vamos lá? Número 56, efetue os cálculos a seguir e quando possível simplifique o resultado. Então aqui, nesse caso, ficou como que eu fiz? Eu multipliquei numerador por numerador e denominador por denominador. Aqui não teria como simplificar antes, então eu só fiz 9 vezes 9 é 81 e quando não tem nada aqui de baixo é 1, 1 vezes 7 é 7, ok? Letra B, eu consigo simplificar 7, 7 por 7, gente. Ambos, né, 7 dividido por 7 vai dar 1, então aqui a resposta vai ser 4 no final. Aqui, olha só, eu consigo simplificar o 2 por 2 que dá 1 e o 4 por 2 que dá 2, então vai ficar 7 e meios. Vocês estão vendo como que fica mais simples se a gente simplificar cruzado? Olha a letra D, o 2 e o 6 eu consigo simplificar por 2, então vai ficar aqui como ficou 1, né? 1 vezes 5, 5 e 6 dividido por 2 dá 3, então 3 vezes 1 que tá aqui por baixo 3. Esse aqui eu estou fazendo, mostrando, mas os próximos eu fiz os cálculos pra poder mostrar pra vocês, tá? Aqui, como não tem como simplificar cruzado, aqui não tem jeito, então 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60. Debaixo do 4 do 5 é como se fosse 1, então 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7, ok? Aqui eu consigo simplificar 4 por 4, 1 e 8 por 4, 2. 2 por 2, 1, então ficou resposta só 3 no final. Vamos na 57. Pedro gastou 1 quarto de seu salário com aluguel e 7 dezesseis avos com as mais despesas do mês e o restante ele depositou em uma poupança. Sabendo que Pedro recebe 3.264 reais de salário, responda, quantos reais Pedro gastou com aluguel e com as demais despesas do mês? Então vamos lá, 1 quarto não foi com aluguel? Então é 1 quarto do salário, 1 quarto de 3.264. Como que eu faço essa operação? 3.264 dividido por 4, 816. Vezes 1, 816. Então ele gastou 816 reais com o aluguel. E as demais despesas, 7 dezesseis avos. Então 7 dezesseis avos de 3.264. 3.264 dividido por 16, 204 vezes 7, 1.428. Então a resposta, ele gastou com as demais despesas 1.428 reais, tá? Quantos reais Pedro depositou? Aqui, gente, falou que o restante ele depositou em uma poupança. Então 816 mais 1.428 foi o que ele gastou com despesas e aluguel, que totalizando nessa adição 2.244. Já que ele recebe 3.264 menos 2.244 dá 1.020 reais, ok? 58. Certo ciclista percorre 2.75 avos de determinado percurso a cada minuto. Que fração do percurso o ciclista terá percorrido em 15 minutos? Gente, então eu tenho que fazer assim. A cada minuto, por minuto, por um minuto, ele percorre 2.75 avos, 15 minutos vai ser 2.75 avos vezes 15. Simplificando o cruzado aqui, olha, 15 dividido por 15 dá 1 e 75 dividido por 15 dá 5. Então eu faço 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Então 2 quintos, ok? Qual a fração do percurso o ciclista terá percorrido após 15 minutos? 2 quintos. Letra B. Sabendo que o percurso tem 18.600 metros, quantos metros o ciclista terá percorrido após 15 minutos? Eu tenho que fazer 2 quintos, que eu achei, né? De 18.600. Como que eu faço? 18.600 dividido por 5 dá 13.720 e multiplicado por 2, 7.440 metros. 59. De acordo com as informações a seguir, elabore duas ou mais questões e dê para um colega resolver. depois verifique se a resposta dele está correta. De segunda a sexta-feira, a Beatriz passa 2 terços do seu dia acordada e nesse período, 3 oitavos, ela passa estudando. A partir daí, você tem que fazer os problemas. Como eu já falei com vocês, vocês podem deixar registrado no caderno e não se esqueça que nós vamos recolher esses cadernos, tá, gente? Para a gente poder ver como que está tudo. Então deixa tudo organizado com a data, 60, o número da videoaula, tá, a página do livro, como eu já venho falando com vocês, né, nas aulas anteriores também. Vamos lá. 60. Efetue os cálculos e simplifique o resultado o quanto possível. Gente, eu fiz essa aqui passo a passo com vocês. Ficou um pouco embolado? Eu poderia ter digitado? É um pouco mais complicado para poder fazer essa digitação com defração? Mas eu poderia ter feito isso, sim. Só que eu quis mostrar para vocês, na caneta mesmo, como a gente vai fazendo, porque vocês vão fazer a lápis, né? Então, assim, fazendo no caderno mesmo, como ficaria? Escrevendo mesmo. Aqui, a única coisa que eu quero falar com vocês é que vocês também têm a opção de fazer numerador por numerador, denominador por denominador. No final, a resposta, vocês podem fazer o MDC do numerador e denominador, achar o máximo divisor comum deles e simplificar esses numeradores e denominadores pelo divisor comum deles, tá? Pelo máximo divisor comum. Você tem essa opção, vamos supor, 9 vezes 30 e 35 vezes 9. Achou um resultado? Faça o MDC do numerador e denominador, você vai achar o máximo divisor comum entre os dois, aí você vem e simplifica. Você tem essa opção também, mas eu vou mostrar para vocês simplificando o cruzado antes. Aqui já estão as respostas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo. 69 e 70 avos vezes 52 e 18 avos. Olha só, primeiro eu dividi ambos aqui por 3, que vai dar 23, que vai dar 6, ok? Depois, eu dividi 52 e 70 por 2, porque ambos são divisíveis por 2, vai dar 26 e vai dar 35. Só que aqui ficou 26 e 6, estão vendo? Então, ambos aqui ainda são divisíveis por 2, então eu dividi por 2, que deu 13, dividi por 2, que deu 3. Aí sim eu fiz 23 vezes 13, 299, 35 vezes 3, 105. Estão vendo como que é tranquilo? Olha a letra B. 81 e 52 avos vezes 26, 117 avos. Primeiro eu simplifiquei esses dois aqui por 9, que deu 9, que deu 13. E 26 e 52, eu sei que 52 é o dobro de 26. Então, eu dividi tanto 26 por 26, quanto 52 por 26. Deu 1 e deu 2. Multiplicando aqui na horizontal, 9 vezes 1, 9, 2 vezes 13, 26. Na letra C. Aqui, olha, muito fácil, eu sei que pode simplificar por 9, que deu 1. E aqui, 30 e 35, ambos são divisíveis por 5, que vai dar 6 e que vai dar 7. Aí eu vim cá e fiz a multiplicação. 1 vezes 6, 6, 7 vezes 1, 7. Esse aqui ficou um pouco embolado, mas eu vou explicar pra vocês, pra vocês verem como que foi feito, tá? Olha só. Primeiro eu simplifiquei 7, 189, por 7. 7 por 1, por 7 dá 1. E 189 por 7 dá 7. Dá 27. Desculpa, gente. Dá 27, tá? Depois eu peguei esse 27 e esse 84, porque ambos são divisíveis por 3 e dividi por 3. 27 dividido por 3 dá 9. E 84 dividido por 3 dá 28, ok? Esse 9 aqui, depois, eu simplifiquei com esse 99, porque ambos são divisíveis por 9. 9 por 9 dá 1 e 99 por 9 dá 11, ok? Esse 11 aqui eu simplifiquei com 165, porque 165 por 11 dá 15 e 11 por 11 dá 1. Depois, esse 12 aqui com esse 28, eu dividi por 2, que vai dar 6 e 14. Mas ainda são divisíveis por 2, que vai dar 7 e 3. Então, no final, eu multipliquei 7 vezes 1 vezes 1, que deu 7. E 15 vezes 3 vezes 1, que deu 45. Vocês estão vendo que a gente pode ir simplificando cada numerador por todos os denominadores. Vocês estão vendo? Até mesmo depois de simplificada, a gente pode continuar simplificando o máximo possível. Vamos na 61. Aqui na 61, tá mostrando aqui, ó, que na multiplicação de frações, as simplificações devem ser feitas com pares de números, sendo um numerador e um denominador. Então, vamos fazer aqui, ó, vou fazer com vocês também passo a passo. 18 e 24 avos vezes 32 e 21 avos. Como que eu tenho que fazer isso aqui? Eu posso simplificar 18 e 21 por 3, que vai dar 6 e 7. 32 e 24 aqui, ambos são divisíveis por 8. Então, dá 4 e dá 3. Só que esse 3 aqui e esse 6 aqui de cima ainda são divisíveis por 3. Então, 6 dividido por 3, 2 e 3 dividido por 3, 1. Então, no final, ficou 2 vezes 4, 8. 1 vezes 7, 7. Ok? Olha aqui, 90 e 36 avos vezes 60 e 99 avos. 90 e 99, ambos são divisíveis por 9, que aqui dá 10, aqui dá 11. 60 e 36 são divisíveis por 6. 60 dividido por 6 dá 10, 36 dividido por 6 dá 6. Ok? O que que eu fiz aqui ainda, gente? Dividi tanto esse quanto esse aqui por 2. Porque 10 dividido por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3. Aí sim eu fiz 5 vezes 10, 50. 3 vezes 11, 33. Ana Paula, aqui eu já dividi por 12 de uma vez. Beleza, não tem problema não, tá? O resultado vai dar o mesmo. A forma que você vai fazendo não interfere. Letra C, 2, 40 avos vezes 35 nonos vezes 60, 15 avos. O que que eu tô fazendo aqui? Olha só, gente. Primeiro, eu simplifiquei 35 e 15 por 5. Ambos divididos por 5 dá... Esse aqui dá 7 e esse aqui dá 3. Ok? Depois, 60 e 40 são divisíveis por 20. Então, eu dividi os dois por 20. Esse aqui deu 2, esse aqui deu 3. Depois aqui, ó, esse eu dividi por 3, porque esse aqui também dá pra dividir por 3. Deu 1 e 1. Ok? Aí, esse 2 aqui eu ainda dividi por 2, que deu 1. E como tinha dado 20 aqui, eu ainda conseguia... 20 não, desculpa. Como tinha dado 2 aqui, eu ainda dividi por 2, que deu 1. Então, a resposta final eu multipliquei. 1 vezes 7, vezes 1, que foram o máximo que eu consegui simplificar todos, né? Que deu 7. Depois, 1 vezes 9, vezes 1, que deu 9. Letra D. 4 vezes 7, 90 avos, vezes 50, 35. Primeiro, eu simplifiquei 50 e 90 por 10, que deu 9, que deu 5. Ok? Depois, 7 e 35 são divisíveis por 7, que vai dar 1, que vai dar 7 aqui. E depois ainda, o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei tanto esse 7 aqui por 7, que deu 1, e esse 7 por 7, que deu 1 também. Ok? Então, como que eu fiz aqui? 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 9 vezes 1, 9. 4 nonos. Beleza? Bem tranquilo, não é, gente? Não é difícil de se fazer. Não é complicado. Aqui, eu já tinha deixado todas as respostas pra vocês. Mas vocês veem que é bem fácil, bem tranquilo de se fazer. Na 62, essa aqui eu não coloquei a resposta aqui, não. Essa aqui eu vou só orientar vocês. Uma loja de produtos, senão fica muito cansativo, tá? Eu fico falando, fica muito cansativo pra vocês. Uma loja de produtos de informática vendeu, em certo mês, 63 monitores. Dos monitores vendidos, 2 terços eram da marca A, e desses, 1 terço era de 15 polegadas. 8 21 avos eram de 17 polegadas, e 2 sétimos eram de 19 polegadas. Qual fração do total de monitores vendidos era da marca A? Da marca A tinha de 15 polegadas, 17 polegadas e 19 polegadas. Aqui eu deixei as respostas, tá? São questões bem parecidas com as que a gente já tinha feito. E quantos monitores da marca A de cada tamanho foram vendidos? 15 polegadas, 14 monitores. 17 polegadas, 16 monitores. 19 polegadas, 12 monitores. Com todos os exercícios que eu venho fazendo com vocês, esse aqui ficaria tranquilo de vocês encontrarem o resultado, tá? Aqui estão as respostas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre frações e porcentagem, gente. Vamos ler aqui, tá? Eu vou ler algumas partes com vocês e vou explicar também, tá? O período de degradação do lixo na natureza depende do material do que ele é composto. Observe alguns exemplos. Vidro, tempo indeterminado. Chiclete, 5 anos. Lata de conserva, 100 anos. Pneu, indeterminado. Papel, 2 a 4 semanas. 2 a 4 semanas. Plástico, 450 anos. A coleta seletiva de materiais recicláveis, que evita o depósito de diversos materiais na natureza, já é uma realidade em vários municípios brasileiros. No país, de cada 100 latas de alumínio produzidas, cerca de 98 são recicladas. A relação 98 em cada 100 pode ser representada por uma fração cujo denominador é 100. Uma fração decimal. Olha só. 98 em cada 100. Isso aqui é a mesma coisa, gente, que 98%. Essa fração que tem denominador 100 pode ser representada por 98%. Os denominadores 100, a gente fala porcento. Então, aqui, ó. A porcentagem indicada pelo símbolo, né? Esse símbolo aqui de porcentagem, corresponde a uma fração com denominador 100. E é outra maneira de representar esse tipo de fração. Quando indicamos 30%, por exemplo, estamos considerando a fração 30%. Estão vendo? Toda fração decimal ou uma equivalente, ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Veja alguns exemplos. Em um estacionamento, há 20 carros, dos quais 7 são vermelhos. Qual é o valor da porcentagem de carros vermelhos? Gente, não é 7 em 20? Ô, Ana Paula, mas o denominador não é 100. Só que pra chegar a 100, eu não posso multiplicar 20 por 5? Não vai dar 100? É só eu multiplicar o numerador por 5 também. Então, isso aqui é a mesma coisa que 35%. Vocês estão vendo que quando as frações, elas podem ser levadas a um número com denominador 100, como que eu posso fazer isso? Se eu multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu posso fazer isso. Olha aqui. Um outro exemplo. Em uma corrida cuja medida da distância do trajeto é 15 quilômetros, um atleta já percorreu 6. Qual porcentagem do seu trajeto ele já percorreu? Olha só. Como 6 quilômetros de um total de 15 quilômetros já foram percorridos, escrevemos a fração 6 por 15. Estão vendo? Ô, Ana Paula, mas 15 eu não consigo multiplicar por um número que dá 100. Mas olha só. Se eu simplificar aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 2. Desculpa. 6 dividido por 3 dá 2. E 15 dividido por 3 dá 5. Aqui eu achei uma fração equivalente a essa primeira. Aí sim. 5 vezes 20 dá 100. E 2 vezes 20 dá 40. Isso é a mesma coisa que 40%. Gente, quando vocês chegarem no sétimo ano, existe uma outra forma da gente aprender isso, que é com a regra de 3. Aí, Ana Paula, fica um pouco complicado ter que ficar multiplicando, dividindo. No sétimo ano, vocês conseguem, através da regra de 3, fazer de outra forma. Mas vocês vão ver que não é difícil. Olha aqui, ó. 60% é igual a 3 quintos. Por quê? Qual que é o objetivo aqui? Se eu quero transformar essa numa fração de porcentagem? Olha como não é difícil. 5 para... O meu intuito é transformar esse denominador em 100. Eu posso multiplicá-lo por um número que dê 100. Desde que eu multiplique o numerador também. Quanto vezes 5 que dá 100? 20. Então, é só eu multiplicar o 3 vezes 20 também. Então, isso aqui é 60 dividido por 100. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100. Isso é a mesma coisa que 60%. Olha como que é fácil. 4 quintos é igual a 80%. Por quê? 5 para transformar em 100, para ficar por cento, é 5 vezes 20. É só eu multiplicar o 4 vezes 20 também, que vai dar 80. Ou seja, 80%. Olha só. 12 vinteavos é a mesma coisa que 60%. Por quê? 20 para virar 100, eu não multiplico por 5. É só multiplicar o 12 por 5 também, que vai dar 60. Então, 60%. Gente, bem tranquilo. Olha só. Um quarto. Multiplicar... O 4 para virar 100, eu multipliquei, então, por 25. É só multiplicar o 1 por 25 também. Isso é a mesma coisa que 25%. Olha 3 décimos. Para o 10 virar 100, eu tenho que multiplicar por 10. Então, é só multiplicar o 3 por 10 também, que vai ficar 30 centésimos. Olha só. 30%. 4 quintos. O 5 para virar 100, eu tenho que multiplicar por 20. Então, eu multiplico o 4 por 20 também, que é a mesma coisa que 80%. Olha só, gente. Um décimo. 10 para virar 100, eu multipliquei por 10. É só multiplicar o 1 por 10 também, que vai ser 10%. Olha só. 5 aqui, fica 20%. Um quarto é a mesma coisa que 25%. Viu, gente? Não é difícil. É bem tranquilo. Mesma coisa aqui, ó. 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100, que é a mesma coisa que meio. Porque aqui, olha. 2 vezes 50, 100. 1 vezes 50, 50. Mesma coisa acontece com 3 quartos, que é 75%. Gente, e quando eu falo da porcentagem de um inteiro, só para a gente lembrar. 30% de 700. Isso aqui é a mesma coisa que 30 vezes 700 dividido por 100. Quando eu falo assim, olha. Eu tenho 700 reais e 30% desse dinheiro eu vou gastar com compras. O que eu tenho que fazer? 30 vezes 700 dividido por 100. Aqui, olha. Eu posso simplificar cruzado. Então, vai ficar só 30 vezes 7, 210. Estão vendo? Se eu falar 20% de 200, vai ser 20 vezes 200 dividido por 100. Se eu falar 10% de 1.000, 10 vezes 1.000 dividido por 100. Se eu falar 5% de 135, 5 vezes 135 dividido por 100. É assim que nós achamos a porcentagem de um inteiro. Mas eu volto na próxima videoaula falando até mais sobre isso com vocês. Tá? Vou deixar os exercícios da página 147. Façam com muita atenção, tá? Se tiver dúvida, na próxima videoaula eu volto também fazendo a correção. Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço. Estou com muita saudade de vocês. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. E lembrem-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri